Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera bem-vindos de volta a Survive Mars aqui no canal do Wacky, mas prazer ter vocês comigo, vamos continuar nossa maravilhosa campanha, lembrando que eu estou gravando ao vivo aqui na plataforma roxa, se você não participa das lives, sextas e sábados a partir das 19h faço lives aqui, venha pra cá, link na descrição, tá bom? Galera, é o seguinte, eu percebi que esse cabo aqui não está conectado, isso aqui está gerando um certo problema pra gente, isso aqui está gerando um certo problema pra gente, porque toda essa energia gerada aqui não está sendo transmitida para os outros lados, então a quantidade de energia que a gente está armazenando está baixa, isso aqui é um grande problema pra gente. Outra coisa que eu deveria fazer seria construir mais um pouquinho de energia, deixa eu ver, eu acho que vou construir algumas nessa região, ou talvez até nessa região, ou talvez nessa região, porque fica protegido. É, vamos fazer isso galera, vamos construir alguns painéis solares aqui, um, dois, deixa eu ver, ok, está bem de boa ali, um, dois, três, beleza, vamos, deixa eu colocar uns ao contrário aqui também, só para ocupar bem o espaço, três, beleza, e vamos construir aqui também duas turbinas. Eu não gosto muito de construir turbinas, porque elas são bem caras, tá, a manutenção dela é muito cara. Ficou horrível esse jeito que eu construí aqui, mas, whatever. Reator de fusão é melhor? Na verdade eu preciso de mais pessoas trabalhando aqui, né? É, você tem razão. E fora o seguinte, daqui a pouco a gente vai pegar a tecnologia, é, deixa isso aqui pra lá. Deixa isso aqui pra lá, daqui a pouco, daqui a pouco nós vamos pegar a tecnologia que aumenta, certo? É isso aqui, né? Fusão perpétua, certo? Exato. Inclusive eu posso dar a ctrl-click pra ela ir pra cima? Não era a ctrl-click? É, exatamente. Vamos fazer ela primeiro, beleza. Que não vai precisar de trabalhador? Tô? Ah não, o que eu tava pesquisando era outra coisa. Tá bom, entendi. Beleza. Vamos fazer isso então. Anomalia, beleza, maravilhoso. Vamos colocar nosso cara pra vir pesquisar essa anomalia, porque anomalia é vida. Setor sem recurso, não tem problema nenhum. Deu anos com carga pesada. Ok, já já a gente vai ajeitar isso. Deixa eu ver. O carinha foi embora, né? Vamos colocar uns drones aqui então. Where is there? Cadê? Tá aqui. Oh God, cadê meus drones? Cadê meus drones? Alguém ajeita aquilo ali, por favor. Seja bem-vindo, senhor Helder. Obrigado pelo follow. Eu queria que tamo junto. Vou tirar isso aqui, tirar isso aqui, tirar isso aqui. Eu tô precisando de comida de novo, né? Galera, não é por nada não, mas deu ruim, hein? Deu ruim. Sinceramente, deu ruim. Vou ter que importar comida de novo. Senão a gente vai ficar sem comida de novo. Oh God, os foguetes não tão lá. O que você tá fazendo aqui? Vai embora. Cara, cadê meus foguetes? Ah, você foi por coisa. Você tá indo pra terra. E você tá sendo abastecido. Você tá longe. Adoraria que vocês abastecessem aqui logo. Não tem... Não tem combustível aqui, né? E nem aqui. Ah, prioriza isso aqui, por favor. Tempestade de meteoro de novo. Ainda? Tem que empacotar os drones antes. Sim, ok. Tem que empacotar. Só que os que eu pedi vieram no foguete. Do foguete você não empacota. Pelo menos até onde eu entendo do foguete. Você não faz isso. Cara, combustível tá sendo um problema mesmo, né? Combustível de fato tá sendo um problema. Eu acho que eu vou fazer uma outra refinaria de combustível aqui do lado. Cadê? Eu acho que era... Não, eu não quero central de drones. Combustível deveria ser aqui, não deveria? Não. Deveria ser aqui? Não. Aqui? Aqui? Aqui. Pronto. Cadê? Alguada, eu não faço. Eu tenho que comprar. Tá bom. Eventualmente a gente faz isso. Liberou pesquisa de construir drones, central de drones? Liberou. É que eu não fiz ainda. Eu achei que não era necessário. Bom, eu estava bem enganado. Fusão perpétua. Boa. Agora, isso aqui em teoria deveria produzir bastante energia, certo? Em teoria. Sem combustível para transporte espacial. Eventualmente vai dar certo. Alguada, ainda falta quatro. Vai faltar comida, galera. E vai acabar a energia também. Pera. O que? O que? Ah, você é o cara do safari. Chega aqui. Anomalia analisada. Anomalia analisada, beleza. Isso aqui está de boa. A gente ganhou bastante pesquisa delas. Muita coisa mesmo. Ah, beleza. Os colunistas estão indo embora. Para variar. Come on. Ok. Deixa eu tirar isso aqui e vai embora. Beleza. O que está rolando? Além da terra, a rede está morrendo. O que? Como assim? Nada disso necessário e a minha visão terá solução para tudo isso. Portanto, eu venho essa mensagem a você, a quem enxerguei com os meus parceiros mais próximos nessa empreitada. Por favor, dobrem seus esforços por um homem em seu leito de morte ansioso para ver o plano render frutos antes de partir. Mesmo que não o façam para confortar meu velho coração, façam isso por acreditarem no que a iniciativa representa. Sei que acreditam. Rede está morrendo. Rede é um cara? Parece que Rede Godenberg adoeceu e não lhe resta muito tempo. Estranho, né? Como assim Rede é um cara? Faz muito sentido. Ah, falta aprimorar. Ah, não aprimorei. Ah, ok. Vamos aprimorar. Ex... Galera indo embora. Beleza. Quanto faz. Beleza, olha isso. Só vai. Anomaliazinha. Beleza. Ah, cadê meu explorador? Vou vir pra cá. Aparentemente vai cair uns... uns negócios ali, mas... Fica tranquilo. Não é nada demais. Tá de boa. Galera, eu vou ter que pegar alguns... Eu vou ter que pedir alguns... Produtor de combustível mesmo. Como é que eu estou de recurso? Quantos recursos eu preciso pra fazer um apartamento? Por que que eu nunca acho os apartamentos? Já falei que eu tenho problemas com isso? Ah, polímero. Tá. Galera, o que vocês acham? Eu destruo esse complexo e coloco o apartamento aqui? Ou eu destruo essa fazenda? O que vocês acham? Ok, galera. Nós vamos destruir a fazenda. Vamos destruir a fazenda. A gente faz um apartamento aqui. Daí vai liberar um pouco mais de espaço. Nós estamos quase sem... Na verdade, nós temos 100 vagas. E tem um desabrigado. Então, assim... Não tá legal isso, não. Chegou o cara pidão de recurso. Nosso amigo pidão de recurso. Chega aí. Beleza. Vamos colocar um apartamentozinho aqui, galera? Agora. Apartamento aqui. Beleza. Coloca lá. Aumenta a prioridade nele. Só vai. Aqui tá de boa. Enfermaria. Precisa de mais pessoas aqui. Como é que tá? Uou! Olha a quantidade de conforto que a gente obteve aqui, galera. Muito lindo. Você tá com um transporte pesado? Não. É a vida. Você consegue. Mais uma oferta. Eu aceito. Só manda. Concreto por qualquer coisa. Aceitamos qualquer negócio. Praticamente. Conectei essas coisas aqui de novo, né? Beleza. E... Eu esqueci de desativar vocês. Deixa eu desativar. Economizar um pouquinho de energia. Galera, olha a quantidade de energia que a gente tá produzindo agora. Uau! Basicamente por causa disso aqui, né? Olha isso. Trezentão de energia. Holy cow! Agora sim. Agora sim. Eu poderia desativar algum... Algumas dessas hélices, né? Porque isso aqui custa... Custa isso aqui. Poderia. Poderia. Vou deixar encher ali e daí a gente desativa. Vamos fazer isso. Até porque eu... Quanto que eu... É, seis centos. Ok. Ah... Agora eu esqueci da comida de novo. Oh, não! Eu esqueci da comida de novo, galera. Vamos pedir aqui. Urgente. Ah, eu não posso pedir. Cadê meus foguetes? Não deveriam estar lá? Você ainda vai chegar. 60%. E você tá aqui. Maldito. Ah, tá bom. Vamos... A terceirização tá acontecendo? Não tá. Então terceiriza aí. Vamos pedir uma capsulazinha. De comida, basicamente. Só 50 de comida. Uau. Lança aí que é nóis. Lança aí que é nóis. Ah... Que porcaria, galera. Pelo menos a cápsula... Sei lá. Eu tenho a impressão que ela é mais rápida do que o foguete. Pode ser só a impressão, mas... Eu realmente tenho essa impressão. Vou descer ela aqui. Eu tenho sementes. Esse cara deveria estar trabalhando, em teoria. Aparentemente, o progresso aqui não tá maravilhoso. Na verdade... Não, cadê? Aqui. Você, né? Você deveria estar trabalhando. Deixa eu plantar dois. Aqui tá nenhum. Por quê? Planta aí, pô. Tá zoando. Planta líquen, hein? É nóis. Pronto. Cadê? Ainda não. Combustível. Agora... Eu realmente preciso pedir combustível, galera. Vou pedir no foguete agora. Polímero tá acabando. Só que mais polímero tá chegando. Então, não vou me preocupar muito com isso. Exatamente o polímero aqui chegando. Ah... E tá acabando basicamente porque, né? Isso aqui tá... Ah, eu ainda tenho que te reabastecer. Ainda tem isso. Eu ainda tenho que reabastecer o foguete. Legal. Muito interessante. Drone com carga pesada aqui. Cara, não faz sentido. Why? Cadê os drones que eu pedi? Até agora eu não realoquei eles. Alguma coisa tá muito errada. Comida. Ah! 82. Chega, cápsula. Beleza. Chega aqui. A gente já senta. Vem, cápsulazinha. Beleza. Depois desmancha a cápsula. É, eu sei. Mas eu já pedi. Fica tranquilo. Se bem que... Ah, não. Foi exatamente a comida que a gente pediu, né? Galera, só um rancho não tá rolando, hein? Só um rancho não tá rolando, não. Tá faltando comida. A gente vai ter que fazer mais um rancho. O que é uma porcaria, certo? O que é uma porcaria. Ou pelo menos fazer alguma coisa que renda rápido. 5 sóis. Tudo gasta 5 sóis? É, trigo é em dois sóis, mas não rende nada de comida, basicamente. Não adiantaria. Acabaram as cápsulas gratuitas? Acho que não. Acho que tem ainda. Ânsia. Tá tranquilo. Beleza. E pior que já tá acabando comida de novo, olha só. E tá longe ainda. E tá longe ainda. Qual que é o máximo de comida que dá pra pedir? Tá bom. 150, a gente vai pedir 100. Porque eu preciso de refinaria. Vou trazer umas duas refinarias de combustível. Acho que isso tá tranquilo. Mais alguns drones, vai. Beleza. Lancei. Lancei que é nóis. Vamos trazer esses negócios pra cá. Bom, de rancho que usa sem especialização. É bom e é ruim, né? Porque pra gente, o que tá faltando é exatamente pessoas com especialização. Cara, eu poderia trazer mais alguns cientistas. Deixa eu ver se tem cientistas na Terra. Não dá pra ver agora, né? Você pode ir embora. Vai embora. Você vai embora. Que daí a gente vai ver se tem mais cientistas. Se tiver mais cientistas, a gente vai trazer alguns cientistas, tá? O problema é que eu só tenho... Algum... Ah, pera. Não. A gente vai fazer diferente. É, maravilhoso, galera. Maravilhoso. O que eu vou fazer? Eu vou... Recuperar isso aqui. Porque agora eu tenho espaço pra eles aqui. Eu vou destruir isso aqui e vamos colocar mais um apartamento. Hello there. Construir aí, que é nóis. Beleza. Felizmente o apartamento não gasta muita coisa. Quer me mandar polímero? Pode mandar. Cara, é sério. A China tá financiando nosso projeto interplanetário aqui com esse polímero. E eu nem tô zoando. Realmente tá. Cara, eu vou ter que pedir outra cápsula de... What? Já acabou a comida de novo? Que tanto de comida esses caras comem? Tá zoando? Meu Deus. Se o rancho não usar semente, acho que não compensa plantar tão cedo. Como assim? Não. O rancho não usa semente, não. Tá. Eu deveria trocar aqui, né? Você quer dizer? Ao invés de semente aqui, a gente vai plantar... Acho que é soja que vale a pena. É, eu acho que é exatamente soja. Isso. É soja que vale a pena aqui. É problema atrás de problema, galera. Não tem jeito. Ah, vem a cápsula. Nossa comida tá acabando. Oh, não. Meteoro. Yes. Aonde? Onde tá vindo? Tá zoando, né? Cadê meu transporter? A gente tá parado aqui, né? Ok. Pega a quantidade de recursos que tem aqui. Por causa da chuva de meteoro. Pega pra cá e traz pra cá, vai. Beleza. Essa produção de água tá ok. Produção de oxigênio tá abaixo. Tá. Salvo engano, eu também preciso importar o negócio de oxigênio. Não precisa. Finaleiro de combustível. Salvo engano, eu preciso. Condensador de umidade. Tanque de oxigênio. Ah, moxie. Não. Eu consigo fazer. Beleza. Então, menos mal. Ah, vamos fazer um por aqui. Dá pra fazer um do outro lado aqui, ó. Faz aqui que tá de boa. Faz mais um moxie, hein? Se eu não me engano, é melhor focar na o quê? Pesquisa completa. Uou, boa. Vamos escolher aqui de novo, galera. Agora a gente pode focar em coisa maior, né? Ok, galera. Nós pegamos aqui a construção de fábrica de polímeros e refinaria de combustível, que eu tô precisando toda hora das refinaria, tive que importar agora. Nós pegamos também a construção de condensador de umidade, que eventualmente você tem que ter vários condensadores de umidade basicamente pra suprir sua necessidade de água. Eu peguei a do comando de rover aqui pra automatizar o transporte de recursos de um lado pro outro. Assim ele vai fazer isso automático, né? Vai ser bem interessante. E por último, uma pesquisa bem pesada aqui, que é o Projeto Monhole, que basicamente consiste numa mina, onde nós vamos conseguir, uma mina que nós vamos conseguir extrair metais e metais raros sem que necessite de ter no chão, certo? Basicamente isso. Ah, caramba, tá acabando o metal raro aqui. Oh, não! Pera, isso é um problema, na real. Escolher o foguete de estril. Peraí que a gente já faz isso. Acabar o metal raro ali não é interessante, galera. Tipo, não é nem um pouco interessante. Tá bom. Vamos ver essa mensagem. O que que tá rolando? Cara, ele não para. Tipo, é infinito o negócio. O negócio realmente é infinito. Você progrediu. Ok. Beleza. Deixa eu tirar alguns drones daqui, galera, porque aqui tem demais, tá? E vamos colocar alguns aqui. Beleza, ok. Quem sabe assim diminui a carga daqueles drones ali. Por enquanto tá ok. Uma das coisas que aparentemente nós vamos precisar então, galera, é isso aqui, né? Porque se o extrator conseguir funcionar sem ninguém lá trabalhando, eu posso construir os extratores longe sem grandes problemas, né? Eu acho que isso faz sentido. Então... Então tá. Eu acho que nós podemos fazer ele primeiro, senão vai acabar a nossa capacidade de fazer grana aqui. Isso vai ser bem ruim, né? Ficar dependendo só dessas outras máquinas aqui seria bem ruim. O que que tá rolando? O que que tá rolando? A terra mudou pra sempre. Finalmente, né? 25% de produção na energia de reator de fusão. Ok. Então agora a gente tem, tipo, energia infinita. Não sei se valeu aquele monte de material não, mas tá de boa. Ah, acho que eu preciso da comida aqui, né, galera? Tô esquecendo. Por favor, desce aqui. Comida, é nóis. Beleza. Desfaz aqui também. O que que tá rolando? 10 drones, 2 refineros de combustível, 100 de comida. Desce aqui. Por algum motivo eu não consigo colocar ele aqui, não faz muito sentido, mas ok. Tá bom. Importamos comida pra caramba e a gente ainda tem que dar um jeito nisso, né, galera? Ficar só importando comida não tá dando certo. Deixa eu ver se a terceirização ainda tá acontecendo. Tá, ok, beleza. A Europa tá querendo mandar mais polímero. Manda aí, setor escaneado com mais coisa, beleza. Dugando com carga pesada, EA. Ok. Mais uma grana. A gente tem até uma grana aqui, né? A gente tem até uma grana. O problema é que eu vou precisar de um monte de peças de maquinário e eu realmente não acredito que essa quantidade... Tá, aqui já era, né? Isso aqui é o extrator de metais. Isso aqui é o extrator de metais raros. Só que isso aqui tá acabando. Ah, tem... Tem 31 ali ainda. Tem 31 ali ainda. Dá pra extrair mais alguma coisa. Mas de fato, nossos metais raros estão acabando, né, galera? Preocupante. Preocupante. Ficar fazendo o domo pra esses negócios funcionarem não tá rolando. Então, ainda bem que nós estamos pesquisando agora exatamente pra aquilo lá funcionar sem pessoas. Qual é a refinaria de combustível? É verdade. Muito bem lembrado, meu jovem padrão. Cadê as refinarias? Produção. Refinarias. Infelizmente não dá uma aqui. Vou colocar outra por aqui. Acho que aqui tá ok. Se bem que você não é tão necessário ficar protegido, não. Acho que é de boa. Mas quer saber? Eu vou colocar aqui mesmo. Porque vai ficar próximo desse foguete aqui. Eventualmente esse lugar aqui vai ser bem necessário pra gente. Faz aí, meu. Boa. Tanto faz. Whatever. Tomara que sua manutenção não seja cara. Porque senão eu vou me arrepender de ter te colocado ali. Ah, uma peça de maquinário. É caro. Oh, não! Beleza. Tá reabastecendo. Tá carregando recurso. Esse cara tá aqui. Esse cara tá vindo pra Marte. Esse cara tá aqui. E esse cara tá querendo vir pegar polímero. É a vida, né? Aprimora elas. Ah, as coisas, né? Boa. Bem lembrado. Aprimora, aprimora. Bem lembrado. Eu já ia esquecer. Comida de novo? Não, né? Ufa. Galera, eu realmente tô preocupado. Tá demorando muito pra produzir comida. E a quantidade de comida que a gente tá conseguindo. É tipo... Não tá rolando. Eu acho que era bom ter você ali. Mas tudo bem. Contro-click funciona ali também? Ah, bom saber. Bom saber. Preciso trazer mais pessoas pra povoar esse negócio aqui. E produzir mais... Mais coisa pra gente. Vamos fazer isso, galera. Agora vamos filtrar aqui. Vamos lá. Especialização. Vamos tirar isso aqui. Vamos proibir tudo. E vamos trazer todos os cientistas possíveis. Aplica aí. Só deu oito. Só deu oito. Sério. Tá bom. Além dos cientistas, eu quero trazer também pessoas sem especialização. Aplica aí. Treze. Além desses caras, o que mais que a gente pode trazer, galera? Eu acho que é só isso que a gente precisa, né? Ah, tinha dois médicos. Eu posso trazer médicos. Posso trazer médicos. Posso trazer médicos. Acho que tá bom. Botânica eu não preciso. Botânica eu não preciso. Botânica eu preciso? Eu não preciso não. Eu não preciso? Vamos trazer, vai. Já que meu querido amigo Vlad está falando que a gente precisa, então vamos trazer. Lancem. Tinha quatro vagas? Tem não. Tem não. Tá de boa. Oferta? Manda aí. Manda aí que é nóis. Manda aí que eu aceito. Concreto a gente tá exportando. Cara, até agora você tá pegando concreto aqui, né? Uau. E aqui? Tem concreto também? O pior que tem. Caramba. Algumas construções não operantes. Tá tranquilo. Ah, deixa eu olhar aqui do outro lado. Beleza. São só os lasers. Tem um extrator também que não tá funcionando. Qual? Vamos ser uma refinaria. O que que tá rolando? Missão Internacional de Margem não tá mais oferecendo 23 por 50 de comida. Ok. Tá, deu um monte de comida agora, tá vendo, galera? Só que... Sei lá. E agora tá produzindo zero por algum motivo. É, agora é 300. Sinceramente não entendo. E a extrator, ótimo. Porque nós vamos precisar fazer um extrator aqui embaixo, galera. Simplesmente porque vai acabar a quantidade de coisas que nós estamos extraindo aqui. Mas nós vamos fazer isso no próximo episódio, tudo bem? Mas foi um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do ar aqui. Até mais. Tchau, tchau.